O tempo de Deus chegou na sua vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 Mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, é isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Deus hoje está abrindo os seus olhos, abrindo os seus ouvidos a um novo tempo na sua vida. Um novo tempo está chegando na sua vida. Você vai ver a glória, a graça, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus em você. Ele vai derramar bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Muitas vezes você esteve triste, calado, esperando o tempo de Deus. E o tempo de Deus chegou. Você vai realizar coisas grandiosas ao qual Deus projetou para você. Os seus projetos serão executados. A sua vida será abençoada a partir de hoje. O Espírito Santo lhe guiará em todos os seus caminhos. Porque o tempo de Deus chegou na sua vida. As portas do céu, as janelas do céu, derramarão bênçãos sem medidas sobre você. Deus vai colocar um prumo. Os seus filhos vão ser abençoados. A sua família terá paz. O amor reinará na sua casa. Confie em Deus. Creia em Cristo. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. E no nome de Jesus, receba esta palavra. Deus está trabalhando na sua vida poderosamente. Ele nunca te esqueceu. Você é a menina dos olhos de Deus. Não é fácil nós caminharmos sobre a terra. Porque é o inimigo das nossas almas que governa este mundo. Mas nós fazemos partes do reino. E o nosso rei é Cristo Jesus. O domínio é do rei. E nós somos súditos do rei. Assim como Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. E hoje nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros em Cristo Jesus. A mesma promessa ao qual Cristo Jesus tem você como filho adotivo. Recebeu através de Cristo Jesus. Hoje Deus te olha e fala. Tu és meu filho amado. Ao qual eu tenho muita alegria. Receba esta palavra hoje. O tempo de Deus chegou na sua vida. Creia. Firme-se em Cristo. Firme-se na palavra. Peça orientação ao Espírito Santo. Entre dentro do seu quarto. Se ajoelhe e fale Espírito Santo. O tempo chegou na minha vida. Me guia. Me dirija. Em todos os meus caminhos. Unja-me. E caminhe comigo, Senhor. Me abençoando. Eu falo pra você. O tempo de Deus chegou. As bênçãos de Deus estão sobre você. Creia nesta palavra. Firme-se em Cristo Jesus. O sangue de Cristo é sobre você e sobre a sua família. Por mais dificuldade que você passou, Cristo estava presente. E nunca faltou-lhe o pão. E agora... As portas se abriram. Um novo horizonte. Um novo dia. Na sua vida e da sua família. Você será próspero em Cristo Jesus. Ele era rico. Se fez pobre. Para que nós fôssemos ricos nele. Receba esta palavra hoje. Seja abençoado. Jesus. O guarde e o ilumine em todos os seus caminhos. O guarde e o ilumine em todos os seus caminhos.